Na noite da última sexta-feira foi detectado que indivíduos teriam colocado chupa cabras na agência bancária a Caixa Econômica Federal de Santa Cruz do Capo Marebo. No primeiro momento a Guarda Civil Municipal foi acionada. Para mais detalhes com relação a situação, eu vou conversar com o inspetor Getúlio da Guarda Municipal que no primeiro momento foi acionada. A guarda esteve acompanhando do começo da situação na noite da sexta-feira. Boa noite, bom dia a todos. Justamente ontem, no dia 1 do 10, por volta das 9h30 da noite uma das guarnições da gente aqui do inspetor Arlindo, juntamente com o GCM Versosa que estava aqui na redondesa aqui, no quadrante aqui da Caixa Econômica do centro foi abordado pelo cidadão. Uma cidadã que se encontrava aqui fazendo seu saque bancário, transações bancárias de pronto, ela foi à viatura e pediu socorro. Ela disse que tinha um aparelho, um equipamento estranho na Caixa Econômica de pronto, o inspetor Arlindo e o GCM Versosa atenderam a cidadã e fizeram o QRD de entrada dentro do banco da Caixa Econômica. E verificaram. Pegaram-se de pronto, viram que era um dispositivo igual a um leitor de código de barro que é encaixado no caixa eletrônico e atrás dele, ao fundo dele, se encontrava um equipamento estranho. É conhecido popularmente pela gente, na área de segurança, conhecido como um chupacabra. Isso é. Só quem pode dizer realmente que tipo de equipamento é o pessoal da Polícia Federal que foi acionado pelo Coronel Senna e junto com o Coronel Vareda, que estão nesse exato momento aqui na Caixa, na cidade, e estão verificando. A perícia acionada. A Polícia Federal veio inicialmente, recebeu a ocorrência, pediu o apoio da guarda que continuou na situação, fazendo resguardo aqui do local, os dois locais, já que foram detectados e foram nas duas agências da Caixa Econômica aqui em Santa Cruz, né? Positivo, né? Ontem, ontem, meia-noite, o Coronel Senna acionou a Polícia Federal, a gerência do banco da Caixa Econômica, juntamente também ao pessoal responsável pela segurança da Caixa, né? E informou da situação. Recebemos determinações do Coronel e Coronel Vareda que fizessem isolamento da área, a guarda totalmente aqui, 100% aqui, fez isolamento e preservou o local até a chegada da Polícia Federal. Eles informaram que só chegariam hoje por volta das 7 horas da manhã, como chegaram. Chegou primeiro o pessoal de Caruaru, da delegacia de Caruaru e o pessoal da perícia que veio do Recife. Faz quase uma hora que chegaram aqui, já entraram nas duas agências, que foi a do centro e aquela perto da 29 de dezembro, né? Verificaram e já foram liberados para os clientes utilizarem as máquinas. Agora vai ser feito todo o trabalho de verificação, questão de equipamento encontrado aqui no local. O Espetor Arlindo foi o primeiro a chegar, que recebeu a ocorrência, inclusive detectada após uma criança, né? que acompanhava essa cidadã que veio se utilizar o caixa eletrônico aqui da caixa. É positivo. Bom dia a todos os ouvintes. Como o senhor falou, foi eu o primeiro a chegar no local e verificamos esse fato que estava ocorrendo, né? E sorte foi devido a uma criança. E a mesma estava fazendo um saco em um caixa e o filho dela se encostou em outro caixa eletrônico onde caiu esse aparelho. Então foi onde os clientes começaram a desconfiar e nos acionou e a gente veio averiguar a situação. Muito bem. A guarda presente, Getúlio, foi identificado que três aparelhos conhecidos como chupa cabra foram colocados, ou seja, três caixas de cada agência da caixa econômica, né? Positivo. Seis dispositivos, três em cada caixa, né? Sou conhecido como chupa cabra, né? Graças a Deus aí a eficiência da guarnição da Guarda de Santa Cruz e o Espetor Arlindo de Plantão foi justamente diversosa, inteligente, interviram no local, fizeram isolamento na hora, me avisaram que eu estou com o Espetor de Plantão, né? E Arlindo hoje, ele é o Espetor de Plantão de hoje, ele estava me auxiliando ontem e eu determinei, Arlindo, isolamento da área que foi isolada e graças a Deus aqui eu creio que não vai ter danos aos clientes, né? Porque isso é um sistema que ele venha para pegar hoje. Ele colocou ontem, quando fosse hoje ele ia vir e despejar, tirar os dados e botar num notebook ou outro tipo de equipamento e fazer a devido delito, né? Que era o qual o quê? Comprar, tinha senha eletrônica também, poderia sacar dinheiro, mas não conseguiram. Não era um sistema online, de imediato, que já passava para uma central, não. Ele tinha que colocar ontem para vir buscar hoje. E a guarda, graças a Deus, aqui de Santa Cruz, né? Veio aqui, isolou a Arlinda, inteligente, me chamando conversosa e os demais guerreiros que estavam comigo ontem, isolamos e preservamos e creio que não vai ter nenhum dano aos clientes bancários da Caixa Econômica. Eu vou chamar a atenção também de todo, qualquer cidadão, no momento que vim utilizar, né? Não é verificada, né? Pega ali, passa a mão, verifica, balança, se sai. Sem dúvida, né? Além disso é uma coisa que está de exemplo, né? Eu acho que todo cidadão devia verificar, como também aquelas pessoas que chegam aqui e não conhecem para ajudar para sacar dinheiro. Não, me deu cartão, né? Porque sempre tem um ninja dentro da área que verifica, principalmente idoso, né? Idoso é uma pessoa mais delicada, né? Mulher também, pega o cartão, troca o cartão, quando mesmo esperou o idoso, foi lesado. Então, assim, diga a população que veja essa situação, que mexe na Caixa, é em cima daquela parte do código de barra que tem. Então, assim, já para o povo ficar ligado, é um aparelho idêntico, né? É maior, ele encaixa, vocês vão ver de acordo com a imagem da imprensa, que verifica, é perigoso. O destaque é efetivo da guarda e desta ocorrência? É, o efetivo de ontem, né? Foi o Espetuar Lindo e o GCM Versoso, que entraram de primeira na ponta da lanza, juntamente comigo, o GCM Eleutério e R.A.Z. Verde e o pessoal da Rumut. Parabéns, trabalho todo efetivo. Muito obrigado, pessoal, do senhor, para com a imprensa. Não, a gente tem que agradecer a imprensa, né? A gente tem que agradecer, que é um parceiro da gente. Quero agradecer também ao lojista aqui, Flávio Pontes, que, de pronto, nos cedeu também a imagem, que é vizinha da Caixa Econômica, aos outros comerciantes também aqui e à população que entendeu. E também quero ceder aqui, agradecer à Polícia Federal, de pronto, nos atendeu e veio aqui resolver a situação. O Espetuor Getúlio, o Espetuor Lindo, participando com a gente, trazendo informações com relação à situação, foi detectada na noite da sexta-feira, né? Foram colocados seis chupacabras na Caixa Eletrônica da Caixa Federal, aqui em Santa Cruz do Capari. Mas duas agências, três em cada agência. E aí a guarda foi acionada, o Espetuor Lindo, passou e a equipe, esteve na Caixa do centro da cidade, onde foi detectado, né? Automaticamente já foi isolada a área. Foi acionada a Polícia Federal, com parte da equipe da guarda municipal, né? Quando estiveram no local, fazendo todo o levantamento, a equipe de peritos da capital pernambucana veio a Santa Cruz do Caparibe para parenciar, né? E fazer esse trabalho, colher os dados e materiais, né? Que serão parenciados agora. Então, a gente parabeniza aqui o trabalho da guarda municipal de Santa Cruz do Caparibe, que tem realizado um trabalho fantástico e desta vez, né, conseguiu aí evitar que cidadões e cidadãs de Santa Cruz do Caparibe fossem lesadas, já que esses indivíduos colocaram esses equipamentos, seria coletado os dados das pessoas e no dia seguinte, no caso do sábado, eles iriam pegar esses equipamentos com todos os dados. Graças à ação rápida da guarda, quando a acionada veio ao local, verificou, constatou e acionou a Polícia Federal. Reportagem, Paulo Viana.